Nos próximos capítulos de Mar do Sertão, com a ajuda de Tomás, José irá descobrir que Deodora abriu uma conta no nome de Ismênia, fazendo com que o empresário investigue a situação e descubra um grande podre da megera, que poderá ser usado contra ela. Além disso, após Candoca confrontar a família de seu ex-marido, por conta dos agrotóxicos usados em Canta Pedra, Tertulhinho aparece e expulsa a médica de sua casa, porém Candoca ao se enfurecer, não vai deixar essa história barata, prometendo dar um golpe genial no vilão para o afastar de Manduka de uma vez por todas, e para finalizar, o empresário irá descobrir que Tertulhinho registrou Manduka em seu nome, tendo uma briga bastante difícil com a mocinha. Você está gostando de Mar do Sertão? Mudaria alguma coisa na novela? Deixe nos comentários a sua opinião. Se possível, me diga também de que cidade você está assistindo a novela. Considere deixar seu like no vídeo, ajuda muito a gente. Outra cena que irá acontecer nesse capítulo, será o apoio que Timbó dará a Adamastor. Já que após ter sido ajudado pelo simples pastor, Timbó vai sentir o dever de retribuir a gentileza de seu novo amigo. Adamastor promete ficar em Canta Pedra para tratar de sua cegueira, ainda mais com a ajuda que José prometeu dar a ele. Porém o idoso terá outro problema para resolver, já que não tem moradia. Passando suas noites na igreja, Timbó vendo a situação de seu amigo, resolverá ajudar. E assim o amado de Tereza irá até a pousada de Quintilha, onde após insistir muito, ele consegue fazer com que a dona da pousada deixe a Adamastor ficar por lá. Deixando o homem bastante feliz com a gentileza de Timbó, já em um futuro não tão distante na novela. Mas um grande segredo irá ser revelado a todos. Pois Deodora finalmente descobre sobre a verdadeira identidade de Maruã, deixando o príncipe assustado ao ter sido descoberto. A megera estará mais uma vez ao lado de seu filho, onde juntos estarão pensando em estratégias para derrubar José. Porém, durante a conversa, ela questiona, qual será o envolvimento daquele mordomo com José? Tertulhinho responde, eu não sei, mas já percebi que os dois são bem amigos. Deodora fala, talvez ele tenha trabalhado com José, por isso são tão próximos. Mas tem algo nessa história que não me cheira bem. O senhor Mohamed é muito sábio. Um homem muito culto. Não faz sentido um homem como aquele, ser um simples mordomo. O vilão responde, você tem razão minha mãe, precisamos ver melhor essa história. Talvez seja a chance perfeita pra gente dar um golpe certeiro no José, atacando as pessoas que estão próximas a ele. Depois dessa conversa, Deodora e seu filho vão começar a analisar todos os passos e a vida de Maruã. Não demorando muito para que eles descubram que de fato o nome de Maruã está envolvido na empresa de José. Deixando a megera em choque ao ver que colocou uma pessoa próxima ao empresário dentro de sua casa. Ela então decide ir atrás de Maruã para colocar essa história a limpo. Ao se aproximar da casa de Latifa, ela simplesmente vai flagrar Maruã aos beijos com Labib. Ela diz, então quer dizer que o simples mordomo está de conversinha com a filha de Latifa? Mas espera, você não estava prometida em casamento pra outra pessoa? Deixando os dois em choque com flagra de Deodora. Maruã diz, eu posso explicar dona Deodora. Porém a megera interrompe e avisa, não quero saber de nada. Eu descobri que você trabalha pro José. O que estava fazendo na minha casa? Espionando a gente? Não passa de um rato. Deixando Maruã em choque ao ver que foi desmascarado pela megera. Ainda mais que ela disse na frente de Labib que o rapaz trabalha com José. Tendo que dar boas explicações. Maruã se defende dizendo, sim, é verdade que trabalhei com José. Por isso nos conhecemos tão bem. Porém não é nada além disso. Vim a Cantapedra para ter uma nova oportunidade de vida. E se sei sobre muitas coisas. É porque aprendi com as minhas viagens pela Europa. Deodora fala, pare de mentir rapaz. Eu já sei que você não é mordomo coisa nenhuma. Pare de mentir e diga logo qual sua relação com a empresa do José. Deixando ele ainda mais desesperado com o momento. Já que a própria Labib vai ficar cheia de desconfianças de seu amado. Mal sabendo as duas que ele é simplesmente um dos homens mais ricos do mundo. Você acha que Maruã irá conseguir sair dessa situação? Deixe nos comentários a sua opinião. Tudo começa logo após Tertulinho ter expulsado Candoca de sua casa. Já que ele não vai aceitar as acusações que ela fez sobre seus pais. Já que a médica disse que os agrotóxicos usados pela família deles nos alimentos, está acabando com a saúde das pessoas de Cantapedra. O vilão diz, pois se ela não quer ficar aqui, que vá embora. Que ela tome o rumo dela. Vá. E só volte aqui com meu filho. Tu não é mais bem-vinda nessa fazenda. Nem na minha vida. A mocinha irá se encher de raiva das palavras de seu ex-marido. Não conseguindo acreditar que Tertulinho estaria expulsando de lá, além do fato de ele ainda citar Manduka. Candoca responde. Pois será isso mesmo que vou fazer, já estou cansada dessas atitudes que vocês estão tomando. A coisa vai ficar séria. E a justiça será feita aqui em Cantapedra. E sobre o Manduka, saiba que você não vai conseguir tirar ele de mim. Eu sou a mãe. Saiba que você está nos afastando cada vez mais. Se você quer assim, tudo bem. Tertulinho fala, já acabou seu showzinho? Agora pode ir embora. E repito, só volte aqui com o Manduka. Deixando até mesmo seus pais impressionados com a forma que o vilão falou com Candoca, já que o rapaz sempre foi capacho dela até então na novela. Após a mocinha ir embora, Deodora fala, o que aconteceu contigo pra falar daquele jeito com ela? O vilão responde. Estou cansado de ficar sendo bom moço pra Candoca me querer de volta. Enquanto isso ela e o José estão cada vez mais próximos. Falaram até mesmo de ir embora da cidade alguns dias atrás. Pois se ela quer briga, ela terá. O Manduka é meu filho. Está com meu nome no registro. E vou brigar até o fim por ele. Deixando Deodora impressionada com as palavras de Tertulinho. Na cena seguinte, Candoca aparece sozinha, onde comenta consigo mesma. O que será que eu faço agora? Tenho um grande problema nas mãos. Sei que o Tertulinho pode pegar a guarda do Manduka. Meu filho está registrado no nome dele. O José vai ficar bastante irritado quando descobrir isso. Preciso pensar melhor em qual decisão tomar. Ficando claramente preocupada após as ameaças feitas pelo vilão. Mal sabendo Tertulinho que ele ainda irá quebrar a cara ao tentar pegar a guarda de Manduka. E enquanto Candoca pensa em uma forma de reverter essa situação. José irá descobrir uma informação que ainda poderá o ajudar muito nessa história. Ele aparece no banco e diz para Tomás. Olá, boa tarde. Gostaria de conferir como estão as contas da empresa. Tomás avisa. Claro. Sente-se aqui, vamos analisar os balanços. Mas antes disso José, preciso contar pra você um segredo. Te conheço desde pequeno. Então peço pelo amor de Deus que guarde isso às sete chaves. O empresário fica curioso e questiona. Pois então me diga. Que tal o segredo é esse? Tomás diz. A verdade é que estou bastante preocupado. Por isso estou te contando. A Deodora veio aqui mais cedo. Abriu uma conta no nome da Ismênia e foi embora. O que me estranha é o fato de que tem vários funcionários por lá. E nunca abriram sequer uma conta para eles. Agora ela vem do nada aqui, abre só pra Ismênia e vai embora. Deixando José bastante intrigado com a situação. Ele responde. Tem algo suspeito nessa história. Ela pode simplesmente usar o nome e os dados da Ismênia para poder colocar dinheiro sujo naquela conta. Ainda não sei. Mas espero de tudo dos Tertúlio. Obrigado pelo aviso Tomás. Vou te ajudar a analisar a situação. Não podemos deixar que a Deodora faça mal para uma pessoa tão boa quanto a Ismênia. Mal sabendo José que de fato tem algo bastante macabro nessa história. Que virá à tona em breve. E falando em Ismênia, a empregada de Deodora irá flagrar uma cena bastante tensa. Já que ela finalmente consegue ver a verdadeira face da vilã. A Megera aparece falando com o coronel. Onde ela diz. Quem aquela kandoca acha que é? Vem na minha casa, destrata todo mundo e vai embora. Isso não vai ficar assim. O coronel responde. Calma minha esposa. Eu sei que ela é difícil de lidar. Mas a kandoca está lutando apenas pelo que ela acredita. Precisamos sim mudar nossas práticas na fazenda. Se baixar algum órgão do governo aqui, estamos perdidos. Eu tomaria uma multa tão grande, que perderia tudo. Deodora fala. Pois então temos que dar um jeito na kandoca. Se tem alguém que faria isso aqui, é ela. Eu juro que não vou deixar ela acabar com a minha família. Nem que pra isso eu tenha que tirar a vida dela. Deixando o coronel em choque ao ver o ódio de sua esposa. O problema é que quem também ouvirá tudo, será a própria Ismênia. Que vai ficar assustada ao ver Deodora jurando tirar a vida da médica. Fazendo com que ela aguarde essa informação para si. E revele em seguida para José em um momento bastante oportuno. Você acha que Deodora e o coronel devem ser presos? Deixe nos comentários comentários a sua opinião. Na cena seguinte. Algo ainda mais tenso irá acontecer. Já que Tertulinho não vai ficar parado após a visita de Kandoka até a fazenda. O vilão que é advogado. Vai usar de seus conhecimentos. Onde vai até a justiça pedir a guarda de Manduka. E enquanto o processo começa a ser analisado. Ele irá até a mãe de Manduka para avisar o que está acontecendo. Ao chegar ele diz. Precisamos conversar. Kandoka responde. Com você não tenho mais nada para falar. Estou bastante decepcionada com o caminho que escolheu. O vilão diz. Se eu fosse você me daria ouvidos. É sobre o Manduka. Kandoka responde. O que tem meu filho? Vamos me diga. Tertulinho avisa. Saiba que fui agora há pouco na justiça. Acabo de pedir a guarda dele. Deixando a mocinha em estado de choque. Kandoka diz desesperada. Você realmente fez isso? Não acredito que você teve a audácia de ser tão baixo comigo. Tertulinho responde. Foi a única forma de eu sair bem nessa história. Você me chutou Kandoka. Vivi 10 anos da minha vida por você. E foi só esse sujeitinho aparecer que você me despachou da sua vida. Vou lutar pelo que é meu por direito. Kandoka responde. Eu sempre fui sincera com você. Sempre disse que amei o José. Nunca escondi para você meus sentimentos. E sobre o Manduka, saiba que não vou deixar você por as mãos nele. Eu sou a mãe. Você nunca vai conseguir a guarda. E é aí que o advogado diz. Para o seu azar. Foi você mesma quem me registrou como pai dele. Ou seja, o mesmo direito que você tem, eu tenho também. A única forma de desfazer isso, sou eu querer tirar meu nome do registro. Ou vocês provarem que não sou responsável para ser pai dele. E pro seu azar, você sabe muito bem que sempre fui maravilhoso pro Manduka. Deixando Kandoka completamente em choque com as palavras de Tertulinho. Ficando cheia de medo de perder seu filho. Mal sabendo Kandoka que as coisas vão ficar ainda mais difíceis para ela. Já que quando José descobrir que Manduka está registrado no nome do vilão, ele ficará cheio de raiva. Kandoka vai embora. Chegando em sua casa chorando. José se assusta ao ver sua amada aos prantos. Ele diz. O que aconteceu Kandoka? Por que você está chorando? Ela diz. Foi o Tertulinho. Ele está acabando com a minha vida. O empresário pergunta. Pois me explique o que aconteceu. Vou fazer esse cara apagar. Kandoka avisa. Ele acabou de pedir na justiça a guarda do Manduka. Vão analisar o caso e provavelmente abrir um processo sobre isso. Estou morrendo de medo de perder meu filho José. O empresário com ódio irá responder. Quem esse cara pensa que é? Se ele colocar um dedo no Manduka, eu juro que não me responsabilizo pelos meus atos. Fiquei anos sem saber sobre meu filho. E agora que consigo ter uma boa relação com ele. Esse cara vai estragar? Kandoka responde. Estou com muito medo José. Não posso perder meu filho. Minha vida seria destruída. Ele então pergunta. Mas não tem problema, não é mesmo? O Tertulinho não tem um nome registrado como pai dele. Você vai se dar bem nesse processo. E é aí que o problema chega, já que Kandoka diz. Pois então. É isso que está me matando por dentro. O Tertulinho está sim registrado como pai do Manduka. Na época que você sumiu, eu estava desolada. Ele me deu todo o apoio e carinho. Então como forma de gratidão, acabei registrando o Manduka como filho dele. José vai ficar em estado de choque, não acreditando que Kandoka fez aquilo. A relação entre os dois vai ficar bastante abalada. Já que José não vai aceitar que Kandoka colocou o nome do fruto de seu amor com ela, nas mãos de seu maior rival. Mal sabendo os irmãos sim os que essa história ainda vai longe, mas que Tertulinho vai quebrar a cara novamente. Pois o próprio Manduka irá se voltar contra o vilão, e ficar ao lado de seus pais biológicos. E chegamos ao fim do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita. E aí